de 2021, hoje é o dia, hoje você vira a chave, a chave do seu próximo carro tá aqui na Fiat Ventuno Seasa, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1473, é exatamente isso aí ó, pra você que tá em sampa, se prepara, porque hoje é o seu dia. Hoje, pra você ter uma ideia, nós conseguimos algo inédito aqui, um festival de Hyundai HV20, da versão de acesso até o topo da gama. Hoje a gente conseguiu trazer um carro pra PP, hoje a gente conseguiu trazer um Civic, e ó, esse aqui tá com umas faixinhas verdes, mas já já eu explico pra vocês. E hoje também ó, o gigante tá lá dando aquele talento, salve gigante, boa pinhação, preparando o seu seminovo, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, pra você ter qualidade de vida. E hoje, nós vamos trazer um carro pra família, um carro que entrega tudo que um SUV Premium tem, custando praticamente metade do preço. Você tá preparado então? Como que tá a internet? Me ajuda aí galera, deixa aqui o retorno do áudio, nos comentários, se tá bom, se não tá bom, enquanto a gente faz esse esquenta aqui, ele tá esquentando ali, e nós vamos abrir show de ofertas o primeiro do dia, porque a quinta-feira promete. A internet tá mezzo-mezzo, mais ou menos, e eu queria no comentário, a opinião de vocês. Posso abrir? Espero mais um pouquinho, como que tá a qualidade do sinal? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá então? Deixa aqui nos comentários. Ah, quero convidar você que chegou agora o seu primeiro vídeo, já sabe né? Seu próximo carro tá aqui no Guia 1. Se inscreve, aqui abaixo tá vermelho? Aperta no botãozinho, se inscreve e ativa o sininho, porque toda quinta-feira eu abro a programação do Guia 1, com ele, o meu parceiro das quintas. Explosão de oferta, minha senhora e meu senhor, manos em Minas, pra você que tá do outro lado da telinha, tá começando exatamente agora, o seu, o meu, o nosso, mais, por menos, sempre. Tiago Dias, pra você que tá em casa, ó. Vamos faturar, vamos sair do latão, qualidade de vida, não vamos se contaminar, vamos adquirir um carro. Eu tenho um carro pra todo mundo. Pro papai, pra mamãe, pra titia, pro irmão, pro primo, pra irmã, até mesmo pro cachorro. Tem um carro pra família inteira aí. Certo, Tiago Dias? Certo, Juju. Vamos lá? Quem quiser saber mais as condições e como aprovar... Tiago, a primeira coisa, quem quiser saber mais, não tá inscrito no canal, já se inscreve no canal. Esse é o cupom de desconto, é o Guia 1, é o mais por menos, sempre. O cupom de desconto é o seguinte, você vai entrar lá, Guia 1, é inscrito, não é numeral. Aí, do lado ali, vai ter um vermelhinho. Você clica lá, se inscreve no canal, aciona o sininho pra fortalecer, ficar forte igual o Juliano Borges e compartilha o vídeo, porque exatamente agora tem alguém querendo, ó, mudar a sua chave. É isso aí. Certo aí, Tiagão? Vamos lá, então. Vamos começar no Festival Hyundai. Vamos lá no Festival Hyundai, na sua retaguarda, Tiagão. Vamos falar aqui, ó, de uma HB20X, suspensão elevada, um carro que comporta tanto urbano pra campo, pra praia. Alô, surfistas! Olha que tem aquele hackzinho ali. Olha lá, hein? É top, né, Tiagão? É um carro 2016, sem contar que a cor é bonita demais, né? É difícil de encontrar. Eu não gosto muito de verde, só da natureza, mas esse daqui... Porque é a cor do parmeira, do palestra. É, é a cor dos italianos. Tá lindo. Salve, salve, Claudião. Salve, salve. Alô, Claudião. É nóis por cá? Como é que tá o áudio aí? Deixa no comentário, por favor. Manda um comentário pra gente. Tiagão, ó, ó que carro bacana. A gente tá falando de quatro sapatinhos bacanas desse carro. Tiagão, ó. Vai ser um carro hatch, hein? Ó. Porta-mala, equipa bem. Eu gosto muito desse para-choque aqui traseiro, Tiagão, ó. Ele tem esse olho de gato, né? É, legal. Ô, Ju, eu tô pra te dizer, cara, que uma dessas funções aqui é até a luz de neblina, viu, cara? É isso aí. Porque ele vem com o ski traseiro, dois olhos de gato grandão. Beleza, Claudião? Obrigado. Tiagão, isso daí é visibilidade, né? À noite, né? A traseira dele também é retroiluminada. Esse motor é 1.6 e o X, ele vem do X. De mais 127 cavalos em cavalos. Será que anda, Tiagão? Ó que carro bonito. Carro liso. Tem três martelinhos pra fazer aqui, Tiagão. Puxa a minha orelha aqui e fala, Juliano Borges. E já tá valendo, hein? Ó, 20 likes, os 20 primeiros, flex. 10. Certo, Tiagão? Então já se prepara que é pra 14, tá? 20 primeiro, 14. Vamos lá, pessoal. No meio da gravação aí, a gente já cai no chão já. Tô preparando o Tiago Dias também nos bastidores pra fazer uma flexão junto comigo. Agora ele não aguenta ainda. Segura aí. Vamos lá, então. Vamos lá. Na frente, máscara negra, canhão de projeção, ski dianteiro, maior altura do solo. Esse não tem o bigode, ele vem com esse spoiler integrado, grade cromada, rodas de 15 polegadas, spoiler lateral. Aqui todas as caixas de roda tem essa proteção, esse extensor, esse body pack. Aqui o farol auxiliar é um canhão de projeção, beleza? É top, Tiagão. É top agora... Sem contar com o DNA da Hyundai, a frente dele vem com aquela forma cromada, né? Repetidor de seta, Tiagão. Isso daí é bem bacana, né? Pra mudar de faixa aí. Vamos lá. Ô, Ju. Oi. O legal desse carro é que o interior, ele tá pronto, pronto, pronto pra integração total do telefone com o seu carro. É isso aí, ó. Aqui é uma parte de mídia, galera. Mídia não é tela. Tela é uma coisa, mídia é outra. Esse é o multifuncional, né, Tiagão? É, você pode colocar aqui, ó, o Spotify, o Deezer, ter o celular aqui, ouvir, assistir, a programação do YouTube, Netflix, o que você quiser. Aqui a função de mídia, lembrando que isso fica sempre pro passageiro. Lá embaixo, ó. Ó, pendrive. Conexão USB mais auxiliar, ar-condicionado e, na minha opinião, a melhor das condições, porque é 1.6 com overdrive. Ele tem a sexta marcha pra você acelerar gostoso e gastar pouquinho. Ó, o parnelzão lindo, um cluster que vem... Parnel de instrumento Ice Blue, né, Tiagão? Bem bacana, né? O volante com direção elétrica. Com os comandos também no volante, ó, que bacana. Faça acesso aí, Tiagão. Ó, aqui o que o Ju tá falando é o seguinte, ó. Sua ligação toca aqui, você atende lá e desliga aqui. Aqui você controla a sua mídia e aqui você tem as funções de volume. Ó, o Ju vai falar já um pouco sobre a condição do carro. Lembra que esse é o HB20X. Todos os vidros com auto-subida, auto-descida. Barra no teto funcional com até 50 quilos. As rodas são rodas de liga de 15 polegadas diamantada e o fundo dela no grafite. Essa é uma versão que vem com preço de tela mais caro que as versões normais, porque ela é a topo do hatch. Essa daqui é a topo da gama. Tiago Dias, é o seguinte, quanto que custa esse carro? É um 2016 com 87 mil quilômetros rodados, desculpa. 2016, proporcionalidade, você vai pagar nesse carro 50.990. Na avenida Doutor Gastão Vidigal, número 1725. Comigo, Juliano Borges, nome e sobrenome, seu consultor de negócio. Como é que vai pagar? Você vai pagar 10% de entrada, a gente tá falando de 5.100 reais de entrada, 5.100 reais. Você vai pagar, sabe como, Tiagão? Como, Juju? Bate os tambores aí. É baralho demais, Tiago Dias. 60 meses de 1.299. 1.299,99 é esse Hyundai na sua garagem, Tiagão. Agora a gente sai desse, que é um automático, e a gente vai pra versão mecânica. No mecânico, são duas situações. A gente tem a possibilidade do 1.0 3 cilindros e do 1.6 esse. Tiago Dias, e tô falando, esse daqui ó, alô Soelias, achou que não ia dar certo, né? Tiagão, tamo aprovando a ficha do Soelias, aí ó, soltamos na ladeira, e ele falou assim, Juliano Caeiras, alô Caeiras, o pessoal de Caeiras que tá vindo pra cá, Soelias falou, será que vai dar certo? Será não, nego, velho, não é ponto de interrogação. A exclamação já deu, certo, Tiagão? Cláudio Góes de Colômbia, obrigado pelo retorno do áudio, Silvio Meneghete, bom dia. É isso aí. Roberto Fernando, bom dia, Patrícia Mendes, bom dia. Roberto Aparecido, muito bom dia, hoje tem mais por menos, e o Fábio Mello. Falou, Robertão, tamo junto, como que tá o like aí? Tá 5 likes. 5 likes? 20 likes, 10 flex, 20, 10. Já vou soltar na ladeira, e tô fortinho. Dedo no botão, Tiagão, Tiagão, pensa num carro com 22 mil quilômetros rodado. Para tudo, porque tem 22 mil quilômetros rodado. E tem um capu pra fazer, tá, Tiagão? Então o risco aqui, ó, aqui é genuíno, verdadeiro, não vai ser cobrado um real pra fazer esse capu aqui, certo? E não vai dar diferença de cor também, Tiagão. Porque a gente tá com um odair aí, ou pensa num profissional. É isso aí, ó. A gente tem a honra aqui, hein? Marcelo Delfante, nosso querido consultor, tá de férias, tá offline. Ô, Marcelão, é da onde, Tiagão? Obrigado, Marcelo Delfante, lá da Jeep Aeroporto. Um grande abraço. Alô, Marcelinho. Marcelinho, no mínimo, você deve tá fazendo o Cooper agora, né? Meu querido gordo. É o gordo que mais corre na Jeep do Brasil. É isso aí. Aqui, a mesma função que a gente tinha lá, a gente vem pra cá. Volante multifuncional, direção elétrica. A grande diferença é que esse aqui tem, ó, 22 mil quilômetros rodados. Quinta-feira, dia 15 do quarto. Atividade aqui, USB mais auxiliar. Câmbio de cinco velocidades. Esse não traz o overdrive, ok? Esse tem a direção também elétrica. E aqui, um grande barato, que é o motor 1.0, três cilindros de 80 cavalos. Muito econômico, muito bom pra andar e perfeito pra você que quer. Pensa no carro urbano, pro dia a dia aí, o carro econômico. Ô, Pepe, ô, Lelê, ô, Lala, vamos faturar na Fiat Ventura, no Seasa. Pessoal que tá chegando agora, obrigado pela audiência, pela preferência aí. Eu sou cupom de desconto na sua tela. Tiago, a gente tá falando aqui de um HB20 2017 com 22 mil quilômetros rodados. Tira o cotonete do ouvido, porque é 22 mil quilômetros rodados. Quanto paga nesse carro? 45.990. Isso daqui é o Dendê. Alô, povo baiano, esse é o Dendê. Tá entrando um Dendêzinho aí na sua tela. Esse Dendê aqui é o seguinte, Tiago Dias. Como a gente briga aqui em São Paulo, a Coca-Cola no deserto, você vai 10% de entrada, que seria 4.600. 4.600. Você vai pagar 60 meses de 1.099,99. Tiago Dias, 1.099,99. É barato pra caramba. Te pergunta ou não? É barato pra caramba e eu já vou falar. Você é motorista de GPP que pagava 2.2.400 para a quilometragem livre? Não é melhor sair do 19 e entrar num 17 que é seu, pagando metade do preço? Sai do alugão, né Tiago? Você falou em 48. Tiagão. Você vai pagar em 24 esse carro. Não, falei em 60, vai pagar nesse carro. Você vai pagar em 30, perdão. É isso aí, vai pagar em 30, só que é o seguinte. Levando em consideração que tem um plano recompra. Como que funciona isso, Juliano Borges? Eu tenho um carro, comprei. Igual o Sr. Elias aqui, ó. A gente tá aprovando esse crédito. Vamos falar do Sr. Elias. O Sr. Elias fez em 48 meses esse carro. O Sr. Elias pagou 12. Quer trocar de carro? Quer colocar uns caraminguá no bolso? Um exemplo. Juliano, tô construindo. Preciso de dinheiro. Fez em 48. Pagou 12. Pega o seu carro na troca. Puxa o valor de quitação. Exemplo. Valor de quitação. 25 mil. Outro exemplo. Paga a conta no meu carro. 30. Gera o 5 de troco. Quita o seu carro. Aumente o seu score, o seu relacionamento com o banco. E você pega um outro carro 100% financiado. Ou seja... É só aqui na Fiat Ventura não ser asa, Thiagão. Ou seja, você motorista de APP, que hoje não tinha nada, passa a ter um 2017 e daqui 24 meses o dinheiro na conta. É isso aí. Do carro proporcional ou da quitação. Isso é bem legal. E é uma oportunidade. Eu falo até pra quem às vezes fala, será que eu consigo? Vem pra Fiat Ventura e chama no WhatsApp. Tá no título do vídeo. É isso aí. 4746-8812. Ó, demorou? Liga, 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 liga. Pode ligar. Pega o telefone. Vão congestionar o telefone do Juliano Borges. É isso aí. Tiago Dias, esse é 1.6 com 127 cavalos. Esse é o topo da gama também. Câmbio mecânico, certo? Thiagão, esse é um 2015. Esse é bem bacana. O telefone não para, hein, Tiago Dias? Telefone não para, hein? Já tá tocando já, hein? Chama a família. É isso aí, pode chamar, pode chamar que daqui a pouco a gente solta na ladeira. Tiago Dias, e esse daqui é um black, né? Um preto. Pensa num carro bacana, sedanzão preto. Ele atrai muito, né, Tiago? Nossa, tá bonito, hein? Lembrando que ele tá todo assessorizado. Olha isso. Ó, 40 mil km. Tá bonito, hein? Ô, Ju. Oi? Tá bonito, hein? Esse carro tá bonito, tá assessorizado. Esse carro tá com friso lateral aí. Maçaneta, capa do espelho retrovisor na cor do carro. Thiagão, farol de neblina. Já vem nele, já contém no carro. Roda de liga leve. É bonito. Parabéns, seu Elias. Em primeira mão, tá aprovadinho, tá? Thiagão. E quem quiser comprar um desse ano versus o modelo... Um parecido com esse daqui, ó. Porque você pagaria quanto? Em 2015, só pra ter um termômetro. Esse carro tem 40 mil km rodado. Pensa se ele jogou no bicho e ganhou na Mega Sena. Jogou no bicho e ganhou na Mega. Olha o carro que ele pegou, Thiago Dias. Olha aí, Ju, como é que... Thiagão, é o seguinte, ó. Como que paga? Eu vou falar um plano normal, não um plano do seu Elias. Porque o seu Elias deu um carro na troca. Esse carro aqui, ele custa 47.990. Eu já coloquei um bônus de dois. 2015, com 40 mil km rodado. 10% de entrada, 4.800. Você vai pagar 60 meses de 1.299,99. Thiagão. Melhor. Já vou dar um descontão. Seria 1.199,99. Então você, família, que quer sair do aluguel, ou você quer ter o seu primeiro CDA Top, chama no zap, beleza? É isso aí. Agora segura, eu não vou no latão ainda. Não, não, não. Vamos no latão, não. Porque eu quero falar de duas configurações de carro pra família. Olha, o primeiro deles é um Aircross. Esse carro... A gente tava na Coreia, né? Agora vamos pra Europa agora, Thiagão. Sai da Ásia e agora vamos pra Europa. Vamos falar. Alô, franceses. Vamos falar de um carro francês. E na minha opinião, na minha humilde opinião, pensa numa SUV com uma proposta extremamente familiar, Thiagão. Tá aí, ó. Eu vou falar um pouquinho da configuração porque é legal. Você gosta, né? E você gosta, né? Eu gosto pelo seguinte, o nome do canal é Mais Por Menos Sempre. Então se você quer comprar um carro que tem tudo que teria um carro de 80 mil, esse carro vai te entregar. De 60 mil, ele vai te entregar. É legal. Aqui, na minha opinião, um monovolume, nem é correto a gente tratar. A galera fala de SUV. Eu acho que ele não tem altura base, ele não é... Você sabe que eu peguei agora um francês, agora, pra Dona Maria, né? É, então... A mulher agora tá com um Peugeozinho 208 lá, 1.2. Pensa num carro bonzinho. E coloquei pra buer, hein? Tem 90 cabalos. Coloquei pra buer. Esses dias eu viajei, Thiagão. Anda, hein? Anda, né? Anda, né? Então pra você que quer isso, quer performance, pra você que quer espaço, excelente altura interna, o piso, um piso num nível que não vai te apertar, que você vai ter cinco pessoas confortáveis, com conforto... Esse pornelzão aí, Thiagão, sabe o que ele lembra? Lembra das Land? É isso aí. Lembra das Land, né? Olha lá, olha o tamanho do porta-mala. Lembra dos carros em inglês, né, Thiagão? Olha a abertura, é, cara? Olha isso. Ó, banco bipartido, Thiago Dias. Já vem com sensor de réu, bem bacana, já. Rodas de liga de 16 polegadas. Nossa, e bonito. Quatro sapatos novos, hein, Thiago Dias? Novo. Calçado nos Dunlop aqui, ó, 0, 0, 0. E essa lata também tá inteira. Já vem com banco de couro, Thiagão. Isso daí, ó, pra sujeira. Alô, molecada? Fica à vontade, hein? Pode curtir dentro do carro. E outra coisa bacana, ele tem esses spoilers laterais, essas caixas de ar, que vem com a insígnia do Aircross. Aqui, olha o painel. Um painelzão... Lindo, 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 Thiagão. Com cinco difusores de ar, uma tela wide e que traz, inclusive, a possibilidade de gerenciamento na mão. Então, aqui você tem direção elétrica e um câmbio muito legal, que é um conversor de torque com seis velocidades e ainda troca nas aletas da felicidade. Ontem o seu Elias falou isso. O meu carro não tem as aletas da felicidade. Eu falei, esse Elias, só no automático. Olha que bacana. É legal, né, Ju? Eu posso falar? Cara, eu tava ali focando a KM, são 60 mil quilômetros. Se você olhar... Vai estar com um carro pouco rodado. Ele está com 83, Thiagão. 83? 83. É proporcionalidade a um 2016, Thiago Dias. O carro tem cinco anos, né, Ju? É isso aí. São cinco. Ah, cinco anos. Tem um 20 ao ano. Ah, o paulistano roda aí. O carioca não, mas o paulistano roda aí em torno de... 20 mil ao ano. De 20 a 25 mil. Levando em consideração 20 mil, era pra esse carro estar com 100 mil. Então, tá abaixo da tabela. Thiagão, vamos lá. Vamos falar dessa viatura aqui. A gente tá falando dele. Tá na tela. Tá no vidro. É um 2016 por 47.990. Savão, manda aquele oi e fala que você vai pagar tudo hoje. Manda aquele oi e fala que você vai pagar. O homem tá inspirado, hein? Aí sim. Tá numa alegria nas pernas que você não tem ideia. Ele que aprova a sua compra. É isso aí. Pro Fábio, já, já. Segura aí, Fábio. Alô, Fabião? Eu vou responder a sua pergunta. O Fábio lá de Pernambuco. Segura um pouquinho, Fabião. Pernambuco? Ô, Fabião, tô querendo dar um tibu, hein? Aí, vamos lá. Vamos lá. Fala do carro aí. 47.990. 47.990. 10% de entrada. Gente, quer fazer essa entrada, não tem problema. O DDD é 11947468812. Juliano, eu quero fazer sem entrada. Você vai mandar o seu CPF e a data de nascimento. Juliano, não tem habilitação. CPF, data de nascimento, CEP, número da casa, e-mail. E o seu telefone eu já botei. E aí a gente vai soltar na ladeira. Vamos lá. Thiago Dias. 47.990 com 10% de entrada. 4.800 de entrada. Saldo, 60 meses. Pode bater o tambor porque é barato. Tiagão, parcela de 1.099,99. 1.099,99. Aircross, 1.6, câmbio automático, conversor de torque, as aletas da felicidade de 47.990 com 4.800 e mais. Parcelas de 1.099,99. 1.099,99. Tiagão, na sua retaguarda, continuamos na França. Para mais um francês e aqui, lindo, lindo, lindo. Você viu o que o Guiaú proporciona? Certo. Daqui a pouco você vai voltar para o sistema asiático de novo, o continente asiático. Daqui a pouco a gente volta para a Europa para sair do transporte público. Vamos lá. Tiagão, a gente está falando aqui do Sandero, motorzão 1.6, esse é valente. Esse daí é forte igual ao seu Milton. Cuidado aí que você vai bater no seu Milton, é forte igual ao seu Milton. Aí sim, hein? Esse daí é o motor 1.6, certo? Tiagão, esse daqui, quatro sapatinhos novos. Pensa num carro hatch com porta-mala de sedã, é isso mesmo. Você deve estar imaginando, o Juliano é maluco. Não, não sou maluco não. Está aí, olha. Pode adquirir o Sandero, motor 1.6 com sensor de estacionamento já de série. Olha que coisa linda, Tiagão. Rodas de 15 polegadas. Rodas de 15 com quatro sapatos novos, Tiago. O app, para você que quer iniciar, você vai iniciar bem já, hein? Eu costumo brincar que você vai iniciar com a 10 e a faixa. A 10 e a faixa já. Aí, filho, é só pôr na pista aí para os... Exatamente, Tiagão. Para as ruas desse Brasilzão e faturar. Sim, do Brasilzão. Tiagão, e o sistema multimídia dele? Já vem integrado já. É linda, linda. É um sistema que a LG fez. Traz consumo instantâneo. Traz a média de utilização. Você pode ter o gerenciamento na mão aqui, ó. Está vendo? Direção hidráulica. Aqui você tem um câmbio automático e o motor... Não, não. Câmbio mecânico. Câmbio automático, pode crer. Mecânico, pode crer. Mecânico. O automático, a gente falou de Hyundai HB20X. Ô, Tiagão, hoje o canal está gostosinho. Quem tem carro, né? Está gostosinho hoje, Tiagão. Ô, Ju. O que é legal de francês é que o carro, mesmo sendo uma proposta de um carro de acesso, ele já traz vidro elétrico, ar-condicionado, sensor de estacionamento, motor 1.6, um amplo espaço interno e um preço, que seria até preço de carro 1.0. Tiagão, ó, isso daqui é para rasgar o preço. Presta atenção. Está na sua tela, R$ 34.990. Hoje, ah, é amanhã e depois, não. Hoje, dia 15 do 4, até às 17 horas, R$ 31.990. Pode tirar o cotonete do ouvido, R$ 31.990. Você já vai pegar esse carro documentado. Juliano, eu vou pagar o documento, ó, Vasco da Gama, na faixa, sem custo. E IPVA, Juliano? 2021 também na faixa. Para quem está inscrito no canal. Agora vem a surpresa. Vem com o celular, vai me mostrar se está inscrito no canal, vai me mostrar se deu aquela fortalecida, deu aquele like. Falar em like, traz como aí, Tiagão? 17 likes. 17, falta 3 para eu cair? Vamos lá. Então vamos lá, Tiagão. Aqui é o seguinte, ó. A gente está falando aí de um Renault Sandero, motor 1.6, 2015. Esse carro, R$ 31.990. Hoje, dia 15. Dia 15 do 4, até às 17 horas. Você vai pagar nesse carro, sabe como? 10% de entrada, R$ 3.200. 60 meses, 60 meses de R$ 8,59,99. R$ 8,59,99. Tiago Dias, aquela pergunta. É barato ou não? É barato pra caramba. Agora vamos lá. Vamos para o Japão? Arigato, Tiagão. Honda Civic LXR, é isso? Tiagão, ó. Pode sentar, pega o saco de pipoca, que agora a gente vai fazer uma viagem. Tiago, imagina esse carro na estrada. Estou falando de um Honda Civic. Tiagão, vem cá. Mostra o carro. Esse carro aqui, ó. Está vendo por que está com essa fitinha? Estava preparando. Eu falei, para. Para tudo, que eu vou levar esse carro. Vou colocar no canal agora, no Guia 1. E aí, Tiagão, ó. Está até com a fitinha. Estava pulindo. Estava cristalizando. O Bop estava com faca na caveira nesse carro. Falei, segura um pouquinho. É um LXR, Tiagão. Um LXR, só pra gente lembrar, tá? O R, em relação ao S, tem algumas diferenças no acabamento. Aqui, roda de 17 polegadas. Lembrando que essa roda é diamantada com fundo preto. É bonito, hein, Tiagão? Lindo. Esse para-choque traseiro aqui, Tiago, ó. Filma aqui, ó. Aqui é o seguinte, Tiago. Aqui é genuíno, ó. Esse para-choque aqui está desfazendo a cor. A gente vai pintar, Tiagão. Vamos lá. Ô, Ju. Oi. Deixa eu mostrar outra coisa. Pera aí. Deixa eu mostrar. Olha isso. Olha a lateral desse carro. Não, o carro é liso, Tiago. Liso. O carro é liso. E o sapato? E o freio é disco na traseira? Eu não sei o que a gente mostra. E os parafusos? O carro é bonito. Pensa num carro bonito. Já vem no 2.0 Flex One. 150 cavalos de potência. Vidros elétricos, retrovisor elétrico. Todos os vidros com a subida. Você sabe que nos últimos 10 anos foi o carro mais acertado de design, né? Nos últimos 10 anos esse carro recebeu 20 prêmios, cara. Olha que toque. É louco demais, velho. É como se fosse dois prêmios por ano. É muito bacana. Aqui as aletas da felicidade estão à mão. E eu gosto desse painel, pessoal. Olha que louco. Lá, eu vou apertar aqui, ó. Vocês vão ter a mudança lá no multimídia, ó. Olha isso, ó. Trazendo a média lá, ó. Consumo, relógio, 10 e 7 ao vivo, hein? Pra todo o Brasil. Você é louco, Cachoeira? Ó, vamos lá. E aqui, ó. Eu vou falar um pouquinho do como ele funciona. Conta giros no inferior. Velocidade no superior. Aqui você tem o modo Econ. O modo Econ serve pra trabalhar com trocas, mas... Posso falar, na boa? Eu já tô vendo que você já tá embarcando no... Como que tá a sua cabeça agora? Você deve estar viajando, né? Posso falar? Ia ficar bonito aqui, hein, família? Eu tenho certeza que você também ficaria. Aqui, ó. Piloto automático, cruise control, limitador de velocidade, as funções do comando de voz, atendimento das chamadas, pra desligar suas chamadas, o multimídia e mídia esse que tá aqui, ó. Quando eu falo em mídia, é o que ele vai tocar, não é a tela. Beleza, galera? Conectividade do seu telefone, ok? E aqui você ainda tem, ó. Entradinha auxiliar e mais tomadinha 12 volts. E aqui, você tem uma conexão USB. Tá vendo? Ela fica guardadinha aqui, ó. Você coloca aqui e já era. É top demais. Banco em couro, né, Thiago? Banco em couro. Aqui você tem um porta-objetos, o modo S, o modo drive e quando eu engato... Tô falando que o Thiago não tá querendo fazer um rolê. Olha o que eu tenho lá, ó. Lá na parte da tela, eu venho com o sensor de estacionamento. Beleza? Então, esse aqui, cara, não à toa, é um sedã que vende, 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 vende e não para. O interior dele tem uma outra coisa legal, uma particularidade. Qual que é, Thiago? Toda a extensão do carro, Ju, ele traz duas cores, ó. Ele vem no cinza mais claro, mais escuro. E aqui o ar-condicionado digital. Beleza? E aí eu venho aqui, ó, com esse volante maravilhoso, com uma pegada, um grip gostoso, curtinho. Um contagiros grandão, o modo Econ e lá também no cinza e preto. Agora, vou mostrar uma outra coisa que é bem legal. Esse carro, ele tem um sistema de suspensão bem interessante. Ele é confortável, ele traz aqui uma altura mais... Fala, Caetano! Fala, Caetano, beleza? Fala, Caetano, fazendo um martelinho. Aí sim, esse é nosso martelinho de ouro. Olha aí, olha isso. Tá falando da suspensão. Então é um carro feito pra ser macio, feito pra rodar gostoso. Característica de produto japonês. É bonito esse carro, Thiago. É lindo, não é bonito, Ju? Posso falar? Olha aqui Coca-Cola, velho. Agora vai dar briga, hein? No bom sentido. Vamos lá, vamos lá. É, vamos dar uma briguinha, né? Porque hoje tá gostosinho e falando em gostosinho, é o seguinte. É um 2014, você vai pagar nesse carro aqui R$61.990. Ó, desafio. Você não vai achar com qualidade. Esse carro com a qualidade você não vai achar. E detalhe, se for procurar, vai de moto, não vai de carro. Porque isso vai demorar, hein? E vai gastar combustível. Thiagão! Sabe como? Quero ouvir. 10% de entrada, nego, velho. Como é que é isso? R$6.200 de entrada. Saldo em 60 meses. Sabe de quanto, Thiago Dias? Sabe de quanto? Quanto? 60 meses de R$1.599,99, Thiagão. É você, a bordo da Civiqueira 2.0 LXR em 60 meses de R$1.000. Deixa eu convidar você que tá do outro lado da telinha pra comprar esse carro, sabe como? Como? Você vai do carro na troca pra mim. E sabe como que eu vou fazer? Eu vou te devolver esse troco 100%. Tá precisando de dinheiro? Vamos aumentar o seu capital aí? Tá precisando investir na sua loja? Você que tem uma loja aí, igual o seu Amildo, é uma loja de lingerie, tá precisando investir, comprar lingerie? Eu te devolvo o seu troco. Traz o seu carro na troca nesse carro aqui, ó. E eu devolvo o troco 100%, você faz o financiamento 100%. Tá aí, ó. Aqui, ó. Sabe onde que é? Anota o DDD. O meu nome é Juliano Borges, nome e sobrenome. O DDD é 11947468812. Lembrando que tem que tá inscrito no canal e dá um like pra fortalecer. Thiagão, like, como que tá aí, Thiagão? Bom, falta três. Pra quem tá andando no busão, hoje nós vamos tirar você do lacão. Saia do transporte público com qualidade, com motorzão 1.6. Detalhe, você não vai sair só do transporte público. Você que pensa em viajar, que já tá estabelecendo tudo, ó um carro bom pra viajar aqui, ó. E lembrando que esse carro aqui vira um mono volume, hein, Thiagão? Bem legal. Esse carro tem uma excelente capacidade de carga. Aqui a gente vem pra clássica linha dos EAs da Volkswagen. 1.6, bom de andar. Pessoal que tá escutando a pneumática aí, ó. Aqui o corcão, hein, Thiagão? Isso aí. Ó, o carro já traz. Rec no teto. A fita que o Bop tá trabalhando aí nos carros. Aqui o Fox é 1.6. Com excelente capacidade de carga. Aqui você pode puxar essa fita e o carro vira um mono volume. É isso aí. Você acaba tendo... Vira um assaveiro, né, Thiagão? É, só que sem ter a necessidade de pedir pra ninguém. Você já pega o seu próprio Fox e faz dele a sua assaveirinha. É top demais. Salve, Maurão. Obrigado por sua conexão. E eu já vou mandar um salve pra geral aí, tá? Vai deixando aí, ó. O seu nome, a sua cidade. Porque nós vamos tirar você do transporte público hoje. Que ano que você imagina que é esse carro? Pela qualidade do carro. Você acha que é o quê? Ar-condicionado. Que ano que você acha que é esse carro? Acho que é o quê? Um 10? Não? Peguei você, hein? Eu acredito que eu não peguei só você, não. Não foi só você que caiu, não. É um carro 05, Thiagão. Nossa, que da hora. A qualidade do carro, 05. Pra gente estar vendendo aqui é porque tá com o laudo cautelar 100% aprovado. Tá com 114 mil quilômetros rodado. É um carro que tem toda a procedência. E lembrando, os carros não saem daqui se não fizer a revisão. Certo, Thiagão? E todos os carros aqui têm garantia. E sem contar que você tem a solidez do canal, né? É isso aí. Qualquer observação, pode chamar o Thiagão aí. Pode colocar a sua observação que a gente faz a bunda tocar. Como é que vai ser? Valor e pagamento? Thiagão, 05. É facinho pra pagar. Esse carro aqui, ó. Pra derreter R$ 21.990, já documentado. Lembrando, você vai pagar 10% de entrada. Você vai dar R$ 2.200 de entrada. Eu vou parcelar a sua entrada em 12 vezes no cartão sem juros. Você vai pagar 36 parcelas. Se você quiser, R$ 36 de R$ 7,99. R$ 48 de R$ 6,99. R$ 60 meses de R$ 5,99. Thiago Dias, tá fácil ou não? Tá fácil. É barato pra caramba e é pra você. Então, assim, a gente vai encerrando a live. Agora eu quero carro e preço. Fox 2005, preço? Thiagão, R$ 21.990. Honda 2015? 14. 14? 14. R$ 61.990. Renault Sandero 2015? Sandero 1.6. Esse daí R$ 34.990 por R$ 31.990 hoje, dia 15. Pra quem chegou na live, esse aqui é o top, top, top 1.6. 2016. HB20X por apenas? Esse carro R$ 50.990 mecânico. Tá aí, ó. É top. Carro pra família agora? Vamos pra família. Carro automático 1.6 SUV com, na minha opinião, característica de monovolume. A piruinha da família 2016 Citroën Aircross. Tá na tela, Thiagão. R$ 47.990. HB20 1.0 2017? Com 22 mil quilômetros rodado, esse carro R$ 45.990. Tá aí, ó. Agora vem comigo, Juju Borges, porque nós vamos dar uma chegadinha aqui, ó. Vem comigo, Ju. Vou agora. Juju. Vou agora, Thiagão. Vamos agora. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. ...de zero quilômetro. O Juju tá lá, já atendendo. Tô gravando, já ligo. Ao vivo é assim. Tô gravando aqui. Aí, aqui nos bastidores. Obrigado. Nós vamos desenrolando aqui um pouco sobre zero quilômetro, falar de algumas oportunidades. Bom dia. Thiagão, os consultores aí, ó. Aí sim, hein, ó. Ó, eu queria agora agradecer a todo mundo que tá conectado com a gente. Lembrando que no dia 25 nós vamos ter uma live especial pra falar de utilitários, beleza? E eu queria agora responder a quem tava nos perguntando, pessoal lá do Norte e Nordeste do Brasil, como funciona o Fiat Ventuno? O porquê que efetivamente aqui você tem tranquilidade? Porquê que você aqui tem confiabilidade? E você aqui tem todos os carros que a gente tá anunciando no chão? O que que é isso no chão? É o carro, a pronta entrega que você compra pra hoje e pega semana que vem. Lembrando que tem estrada pronta entrega igual água, hein? Isso nós vamos falar na próxima live. O... com o precinho? Nós falamos sobre parcela e sobre o carro tá pronta entrega. Agora, quem quer um zero com preço de semi novo, pode consultar no WhatsApp? Thiagão, pode consultar o DDD11947468812. Tô vendo que o like aumentou ali e a gente não caiu. Você vai pagar, você vai pagar. A gente não caiu. Olha lá, ó. Então vamos no 40 que eu já pago 20 já numa pancada só, entendeu? Fechou, fechou. A ideia é essa. Então, quer te chamar no WhatsApp pra ter uma ideia de prestação? De parcela, com entrada, sem entrada. Thiago Dias, ó. Com entrada, sem entrada. Com habilitação, sem habilitação. Você tem dúvida em relação, tá fazendo algum comparativo? Tem um orçamento de outra loja? Vem pra cá. Vamos sentar. E detalhe, tá? Os utilitários que nós vamos anunciar, eles valem pra todo o Brasil. É isso aí. É uma venda direta da montadora pra você e comprou agora, pega na semana que vem. Só pra você ter uma ideia do que tá acontecendo no Brasil, hoje, o volume de delivery não para de crescer. Muita gente ou mudou o trabalho, ou perdeu o trabalho antigo, ou hoje tá em casa e pensando o que eu vou fazer. Exatamente. Como que eu vou virar minha chave, né? A Fiat Ventura criou uma solução. Você me falou que você tem Fiorino, a pronta entrega, a partir de R$ 74,990. É isso aí, Thiagão. Mas é pronta entrega. É pronta entrega. O que é que é pronta entrega? É mais ou menos, é exatamente o que eu fiz com o pessoal aqui dentro do Seasa. Você compra o carro hoje, quinta, quinta que vem, tá na ladeira. Trabalhando. Tá na sua garagem. Sabe o que é o melhor? Esse R$ 74,990 da Fiorino completa, ar, direção, tudo, 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 top. Você vai pôr na pista, você que trabalhava no formato CLT, agora vai poder entregar remédio, vai poder entregar produto do Mercado Livre, vai poder agregar o seu carro na log, tem uma infinidade de empresas que estão contratando. Por quê? A capacidade, a capilaridade das empresas não alcança o número de vendas. É só você mesmo parar pra pensar. Quantas vezes a gente tá precisando, tá trabalhando, não tá em casa e precisa comer, você pede comida. Tá em casa e não pode sair porque tá trabalhando home office, pede remédio. Tá precisando comprar um produto pra família, compra no Mercado Livre. É isso aí. E essas empresas, elas entregam o last mile agregando motoristas. Então pra você que quer pagar R$ 74,990 daqui 90 dias, não falei errado, daqui 3 meses. Carência de 3 meses? Você compra o carro hoje, fatura amanhã. O pessoal que tá em casa é igual o Sr. Elias, né? O Sr. Elias, onde chegou aqui, ele veio ontem, foi quarta, então ele veio na terça. Ah. Aí chegou ontem aqui e falou, ô Juliano, tô descrente, eu não sei se vai aprovar tudo. Aí liguei pra ele hoje, né? E aí? Falando, ô Sr. Elias, tá tudo certinho. Então, gente, pra você que tem dúvida, é o seguinte, eu tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra ser o seu consultor, tô pra isso aqui. Pra fazer conta. Não é nada diferente. O que é o trabalho do consultor? O trabalho do consultor é o seguinte, como que eu vou prestar essa consultoria pra você? Eu não sou um vendedor de carro, eu sou um consultor de vendas. Então o que acontece? Você vai me mandar pra mim o CPF, a data de nascimento, e você vai falar o modelo que você quer. Talvez eu não tenha, não tenha o carro a pronta entrega, tanto o carro zero quanto o semi novo. Mas os zeros que nós vamos anunciar são todos a pronta entrega? Os zeros é todos a pronta entrega, os zeros eu já tenho. Ó, lembrando, Argo, pode ser carro utilitário, pode ser uma Toro, pode ser um carro, pode ser uma estrada, pode ser um Gran Siena. Lembrando, Tiagão, vai entrar um Gran Siena comigo? Pensa num carro com 8 mil quilômetros rodados. 8 mil. Sabe o que é esse carro? Plano de recompra. A cliente comprou um Mobi comigo e tá deixando esse carro. 8 mil quilômetros. É Coca-Cola do deserto. Acho que na próxima semana a gente já vai estar gravando. Então assim, você tem as duas propostas. O consultor vai fazer o quê? As duas propostas, tanto o zero quanto o zero por ficado sem trabalho, tem uma dúvida. Será que eu vou conseguir pagar esse plano que a Fiat Ventura tá me propondo? Como que você pode ajudar quem tem a dúvida entre menor valor e maior prazo ou menor prazo e maior valor? Como que funciona isso? Tiagão, funciona assim, ó. Tem hoje uma coisa que tá rolando no mercado, que é o Score, né? Os bancos aqui que fazem o financiamento. Eu vou te falar, ó. Você tem esse plano X. 36. Eu quero te fazer. Eu quero mandar um negócio agora. Detalhe também, Tiagão. Você pode abrir um negócio temporário. Você pode abrir um negócio temporário, cara. Por exemplo, ó. Dentro do Seasa, você não consegue entrar com o carro fechado. Tem que ser um carro aberto. Um carro utilitário. Você pode prestar um serviço. Às vezes tem um cara que vai falar assim, ó. Ô, Juliano Borges, pega o meu abacaxi aqui. Transporta pra tal cidade. Caiu a internet, pessoal? Pessoal, eu tô sem retorno. Então me fala aí como é que tá. Eu vou entrar aqui pra ver. Tá travando? Então nós vamos... Pera aí. Vamos ver aqui. Eu tô ao vivo. Segura um pouquinho. Eu vou trocar o link aqui. Segura aí, pessoal. Segura aí. Já voltou. Já voltou, mas tá mais ou menos. Tá, Metson, Metson. Então, ó. Segura um pouquinho. Eu vou trocar. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou... Eu vou adiantar. A gente hoje, infelizmente, a internet tá mais ou menos. Eu vou adiantar o seguinte, pessoal. Hoje, o dia vai tá bem intenso, tá? A programação do Guia Hoje. Se você quer comprar o seu carro hoje, hoje, você vai chamar no WhatsApp, no DDD 11... 947-468-812. E o Juliano vai te dar todo o suporte. O Guia 1 segue. Hoje a gente vai sair daqui e vai falar do mundo Jeep. 19 horas e 30 minutos. Vai ter uma live especial lá no Card Comunidade. No Card Comunidade. Que legal, hein? É, cara. Vai ser bacana. Nós vamos pegar as últimas unidades. As últimas que estão na caixa. Obrigado, pessoal. Ó, vocês são demais. Obrigado, Pereira Chaves. A Jeep, a FCA, agora Estelantes. Nós vamos pegar os carros que estão na caixa. O que que é na caixa? É o carro que a Daruji tem no estoque. Como o maior vendedor de Jeep do Brasil... Quem que é o vendedor? A Jeep Daruji. A Jeep Daruji pegou um lote especial e vai colocar todo o seu estoque, sete lojas na live, às 19 horas e 30 minutos. E eu vou trazer pra vocês. Ah, então eu já não vou perder. Às 19 horas que é? Às 19 e 30. Nossa. Vocês vão... Como é que eu faço pra assistir? Alô, Danão Maria. Separa o saco de pipoca aí que eu vou assistir. Vocês vão lá no card assistir a gente, tá bom? Então, se prepara porque hoje o dia vai estar bem legal. Eu vou aproveitar agora pra responder todo mundo. KM do Civicão. Já perguntaram, acho que umas quatro vezes. Vai lá. 127 mil quilômetros rodados. É um, dois, sete. 127 mil quilômetros rodados. Abraço, Juliano. Ô, Ricardão, outro pra você. Ricardo Ribeiro. Um grande abraço aí pra José Oliveira. Alô, seu José. Alô, Tiradentes. O Carlos Construção. Valeu, Carlos. Alô, Carleta. Obrigado por estar sempre com a gente. Marcelo Delfante. Marcelo. Porque se chegar a 60, ele vai pagar 30 flexões. Eu, infelizmente, fiz uma cirurgia. Eu tô aqui meio cortado. Não posso entrar nessa. Aí ele se privando. Mas fica tranquilo. Aí ele jogando piano pra mim. Quando o... Promessa é dívida, hein? Cuidado que você vai falar, hein? Um grande abraço aqui pro doutor Mário Egami. Alô, doutor. E toda a equipe que foi espetacular. Cuidou do Tiaguinho, hein? Estamos preocupados, hein? É o seguinte, doutor. Quando o senhor liberar, a gente entra no esquema da flex. Ô, doutor. Enquanto isso, vamos deixar o Ju Ju Jogalé nessa cor. Doutor, já faz a banda tocar aí pra ele se recuperar. Vamos lá. Valeu, doutor. Um grande abraço pro Mário Egami. Alô, Mário. Salve, salve. Fábio Gomes de Pernambuco. Alô. Salve, salve, Pernambuco. Um grande abraço também. Tem outra pessoa bem legal aqui que tá com a gente conectado. Cara, ó. Lá de Caracas. O Osvaldo Rodrigues. Alô, Osvaldão. Alô, Carapicuíba. Tá, né? Ó, o Tiago Tavares também perguntou sobre a cilindadeira. Alô, Tiago. 127 mil km. 127. 127. Vamos lá. Ó, ó que legal. A Gisele Alves. Isso, porque já conheço o trabalho de vocês. É o meu segundo veículo com vocês. É o Danilo. É o Danilo que tá com a gente. Ó, o Danilão. O Danilão comprou dois Sandero. Você acredita? Escreveu isso aqui. Dois Sandero e detalhe. Ele indicou a Ana pra comprar aquela X-Sport. Tá aí, ó. Ô, Danilo, obrigado. Salmo feijão da mesma coxa, mano. Obrigado pela indicação. E é muito bom ter esse tipo de palavra aqui, porque ele mostra que o que a Ventuno tá tentando e tá fazendo há 25 anos é ter um compromisso com o consumidor e mostrar que concessionária não é tudo igual, que seminovo não é tudo igual e que ter o papel do consultor vai muito além do vendedor. O vendedor aí você pergunta, quanto que é o celular? Acabou. O consultor não. O que é que o senhor vai usar? Realizar milhares de sonhos ao longo do tempo, tá bom? Tamo no caminho certo, né, Tiago? Tamo no trilho. O Luciano Guedes. Bom dia, Tiago e Juliano. Eu tenho um Space Fox 2007. Quero trocar no meu Space Cross. Space Cross é um carro difícil de entender. Mas, Luciano, o que que eu vou te pedir? Manda um WhatsApp pro Juliano. Se quiser, chama-nos direto no Instagram. Show de bola. Pessoal, a internet tá dando essa oscilada aí. Obrigado aí, Ricardo. Tá travando. Mas é assim, a gente vai e volta, vai e volta. Mas não para nunca. Senhor Elias, obrigado, senhor, por ter comparecido aqui. Na verdade, não foi nem a gente que jogou um tapete vermelho. Senhor, com a alegria do Senhor, falando de palavras bonitas, trazendo palavras e religiosas. A gente tá dizendo que as coisas estão acontecendo, né, Tiagão? Só tem que agradecer. O momento, eu acho que mais do que nunca, tá nos mostrando só uma coisa. Que nós somos pura energia. Dede no botão. Que energia irradia. E a do seu Elias irradiou aqui no Juliano. Que já irradiou aqui no Tiago. E que está irradiando agora pra todo mundo. Nós não estamos sem o Brasil, não. Tá no mundo inteiro. É isso aí. E por falar em mundo, um grande abraço aí, ó. Doi a pó que é o Chuí pra todo o Brasil. Seu próximo carro tá aqui. E em especial, eu quero mandar um abraço pra dois irmãos. Irmãos, aqueles que... Do peito mesmo. Deus nos coloca, não na família tradicional de sangue, mas aqui no coração. Estão fazendo a diferença lá em Las Vegas. Quem que é? Fábio Raben, o mago das tintas. Alô, Fábio? O rei dos pinstripes. Se você gosta do movimento low rider, segue lá também e dá uma olhadinha no Fábio Raben. É o carequinha lá? É o Raben. É o... Simplesmente o... Não tem ninguém no mundo com tanto prêmio em pintura automotiva como ele. E o Marcelo... Ô, Camel, dá uma palhinha pra gente aqui quando estiver no Brasil. Opa, já, já. E o Marcelo Gasparino, que agora une, fez uma fusão da Vegas Tour com Curtindo Vegas. A maior operadora de turismo brasileira nos Estados Unidos para brasileiros. Porque ele te atende em português, com guias em português. E eu tenho certeza que tudo isso vai passar e que... Ah, então eu posso ficar tranquilo que eu... Eu tenho inglês fluente. Sei. Mas pode chegar lá. Tô ligado. Pra você não gastar o seu bom inglês, o Marcelo tá lá pra te atender. Pode chegar lá, tranquilo. Então, eu quero agradecer a todo mundo porque cada vez mais essa energia boa do bom pensamento e das boas atitudes, das boas práticas, ela vai fazer a diferença em todas as vidas. Pra mim, na do Juliano. Se você quer fazer essa mudança, quer virar a chave, essa aqui é a sua casa. Aqui é o seu lugar. E eu posso te dizer que aqui, coletivamente, somos irmãos, sim. Estamos prontos pra te ajudar. Pra escolher o carro, o valor, a prestação, que cai pro seu orçamento familiar, tá de mão cheia. E pra atender... Fatorando e ganhando dinheiro. E pra atender todo mundo, Tiagão. Fechou? O pai, a mãe, o irmão, o primo, o sobrinho. Até o cachorro. Tem espaço até pro cachorro aqui, que hoje você sabe, né? Você viu, né? De zero a cem. Você sabe a estatística? No Brasil, é o segundo maior mercado de pets no mundo. Já pra você que a gente tá falando de transporte, Fiorino serve pra isso também. Sim. O Brasil é pra cada um, um brasileiro, você tem um pet. É isso aí. Pega a visão, você já sabe quantos... 70% hoje, de uma compra de um veículo, tem a ver com filho e com cachorro. Que o cachorro não deixa de ser um filho. Pra quem não tem, muitas vezes, o filho, o cachorro é o primeiro filho. É isso aí. Ah, cachorro, agora é só hora de pagar. Uau, uau, uau. Pessoal, falta 5 likes pro Juliano pagar 30 flex. Nossa. Vamos nessa? Mas numa pancada ou no intervalo? Não. Faço 10. Vamos chegar a 60 likes pro Juliano. Acho que os caras vão soltar na ladeira, hein? Vamos, gente. Vamos lá. Vamos lá. Família Gu1. Tiagão, a gente tem 2 minutos aí. 2 minutos. 2 minutos. Relógio. 2 minutos. Solta na ladeira aí. 2 minutos. 5, 5, 5, 5. Não sei não, hein? Vamos, vamos. Não sei não, hein? Ricardo, dedo no botão. Vamos fazer ele pagar direto. Não sei não, hein? Sobe like, sobe like, sobe like. Tem que chegar nos 60. Vamos, gente. Vamos, hein? Vamos, Brasil. Vamos que vamos, Tiagão. Deixa eu falar. Você vai pagar em qual carro hoje? Você vai pagar lá. Escolha o carro. Vou deixar você escolher. Eu quero que você pague no ultimitário. Não, melhor. Melhor. Vou deixar você escolher que tá aí, conectado com a gente. Qual carro que você quer? Você quer que eu pague dentro de uma Fiorino, dentro de uma estrada, dentro de uma Toro? Pode escolher. O carro que você quer. 7, falta 3. Vamos, Brasil. Vai lá. Escolha o carro. Fala o carro que você quer que eu pague. Juliano. 1, Juliano. Meu Deus. Tô suor aqui, Tiagão. Juliano. Não sei se vai dar, não. Bora. Não sei se vai dar, não, Tiagão. Não sei se vai dar, não, hein? Falta 3, falta 3. Bora, Brasil. E olha que eu só chupei uma melancia quando eu acordei. Só chupei uma melancia, tomei um café preto. Que eu já tava chegando atrasado aqui. Não sei se... Vai pagar, vai pagar. Cadê? Direto. Toro, 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 Toro. Fechou. Vai pagar na Toro. Ricardo, Toro, Toro, Toro. Faz um like aqui, ó. Só falta dois. Meu Deus. O Gil, tem condição especial pra Toro? Tem condição especial. Aqui tem tudo, Tiagão. Aqui você tem condição especial. Você tem forma de aprovação aí. Tá com dúvida? Como que eu vou aprovar meu crédito? Pode vir pra cá pra gente fazer a banda tocar. Vamos aqui, ó. Tem uma aberta ali? Abre aí. Tem uma capota marítima. Ah, mas essa eu queria ver. Ah, você queria ver, Tiagão? Ô, Ricardão, vai pra você. Vai pra você, Ricardão. Ricardo Ribeiro. Ricardo Ribeiro. Eu não sei se eu vou caber aqui, mas vamos lá, Tiagão. Obrigado, obrigado. Vamos atender, vamos atender. Direto, viu? O Tony Espetinho. Não, é intervalo. Pago 10, paro 10, depois e paro. Juliano. É ou não é, Olhão? Direto não vai dar, pai. 30. Você acha que vai dar, Olhão? Vai pagar 30. Paga Deus, eu tô com certeza. Pago 30, 30. Olha, os caras me amam. Os caras me pediram pra eu pagar de uma vez. Tiagão, não sei se vai caber aqui, mas pra atender o Tiagão, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10, 8, 11, 12, 13, 11, 14, 15, 12, 16, 13, 17, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 21, 17, 22, 18, 23, 18, 24, 19, 25, 20, 26, 21, 27, 22, 28, 29, 24, 30, 30, 30, 30. Tiagão, aqui é o seguinte, aqui é o mais por menos sempre, aqui a palavra não faz curva, o fôlego tá bem. Alô, Olhão, obrigado aí, Olhão. Peraí, 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 agora eu quero que você fale o seguinte, o nome de cada carro que a gente apresentou lá. Tiagão, vamos lá, vamos pra França primeiro. Vamos lá, vai. Sandero, motor 1.6, esse daí é um 2015. Respira, respira. Certo? Respira. Do Sandero, aí a gente tem uma HB20X, motor 1.6 mecânico, esse daí é com suspensão elevada. Eu tô brincando, eu tô brincando. Pessoal, brincadeira, obrigado a todo mundo. Eu vou falar o seguinte, aqui a sensação é de que a gente realmente tá em casa, em família, uma brincadeira. Nossa, subiu o like mesmo, os caras meteram 61 aí, hein. E entre irmãos, eu quero agradecer muito o Jorge Malta lá do Rio de Janeiro, eu quero agradecer o Ricardo. Tiagão, se bater 70, aí eu faço mais 10. Não, você não aguenta. 70 eu faço, ô, nego, velho, você não tem noção. Peraí, 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 olha como que tá aqui, ó. Você não tem noção. Não, depois tem que chamar o Samu, cara. Não, eu tô novinho, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. 20 aninhos. Vai se preparando. Ô, sim, eu preciso trabalhar, porra, sério. Vai se preparando, porque no dia 24 de... Dia 3, os caras tão levando a sério. Dia 24, nós vamos fazer um super feirão só de utilitários. Dia 24, né, bem bacana. Pessoal, fica conectado com a gente, porque o Tiagão tá falando. Dia 24 agora, teremos um evento aqui na Fiat Ventura no Seasa, um evento digital, tá? Não vai ser presencial, digital. E esse evento vai trazer o que pra vocês que estão aí? Vai trazer carro utilitário. Você que tá precisando trabalhar, virar sua chave, pegar sua folha em branco e escrever sua nova história aí. É o seguinte, dia 24, 24 do 4. Último sábado, hein? Último sábado do mês, teremos aqui um evento na Fiat Ventura no Seasa. É isso aí. Vamos entrar aqui, ó? Se prepara, se prepara, porque o baixinho tá aqui, ó. Aí, Sábeta! Aí! E, ó, é nessa sala aqui que a mentoria vai acontecer. Olha o Precinho, olha o Precinho. E aí, Precinho, ó. Tudo bem, Lima? Tudo bem, chegou o baixinho do preço menor ainda, hein? Dia 24 ele tá chamando, imagina. É o baixinho do preço menor ainda, rasgando nota, tirando tudo. Vou arrebentar, quer vender, quero bater meta. Tô animado, hein, Tiago? Aí sim. Ninguém me segura, parceiro. Dia 24, nem o negão vai me segurar aqui, ó. Nem o banco aqui. É o mercado paulistano, hein, chefe? Ah, dia 24, negão, é tudo com mais. O que eu não vender, você vende. Vamos arrebentar, mano. Se o cara estiver em Minas, ele consegue comprar. Se o cara estiver no Rio de Janeiro, ele consegue comprar. Se o cara estiver plantando bananeira, compra. Se o cara estiver no Paraná, ele compra. Se o cara estiver lá em Manaus. Aí, pessoal de Manaus, eu vendo por seis, hein, cara? Aí sim! Aí sim, ó. Vou roubar até os clientes de Manaus, ó. Vem pra cá, todo mundo. Fechou, tamo junto, valeu. Vem, ó. Lembra disso, ó. Baixinho do preço menor ainda. Não vem que não tem, que menor que baixinho, ninguém tem. Aí, sabe, sabe. Ô, Ju, tem mais seis likes, você vai pagar mais dez aí, ó. Tem mais seis? Vamos, vamos, pessoal. Chamando setenta, vambora. Se chamar no setenta, eu pago aí. Olha lá, ele falou que paga, hein. Eu pago, eu pago, eu pago, eu tô animado. Ó, e é o seguinte. Respira aí, cara. É, como chama? Pô? Como que é? Polichinelo? Polichinelo. Você sabe o que fazer isso? Eu vou fazer dez e dez. Ah, vou lembrar do meu tempo de militar, né, Thiago? Dez e dez, dez e dez. Ô, você serviu em que... Eu servi em dois mil e três. Em que pelotão? Eu servi em dois mil e três. No Belog? Eu servi no Belog, no vinte e dois Belog. Belog. É? Tem história. Lá, você é louco. Lá o pessoal brinca que, ah, escoteiro lá. Mamãe do céu. Não era escoteiro não, hein. É, logística leve lá. Quero mandar um abraço lá ao Capitão Gonzales. Vim de Polichinelo ao Ricardo. Nossa, gente boa demais. O Ricardo tá ajudando, hein. Ô, Ricardão. O que é isso, nego? O que que é isso? Ó? O que é isso? Você não é meu amigo, não, cara? Faltam só cinco, pessoal. Tiagão, faltando só cinco, eu quero agradecer também você pela brincadeira aí. A gente já tá há cinco anos já fazendo tudo isso. Quero agradecer você que tá sentado aí, o papai, a mamãe, o senhor, a senhora, o Manos e Minas, né, que a gente começou, cinco anos atrás de lá, a gente começou e só foi integrando o canal. Quantos inscritos são hoje, Tiagão? São 111 mil inscritos. E a audiência? Nós estamos na casa de 10 milhões de minutos. Tem algum programa que você faz aí, alguma live que você faz que não gera resultado pra gente? Todas, né? Todas. Pra gente e o melhor, pro consumidor. Pro consumidor também. Que compra um produto honesto. É isso aí. Justo no preço. Sólido. Sólido. E com a certeza de um bom negócio. Falta só dois. Falta dois. E eu tô animado. Meu Deus. Então é 10 aqui e 10 aqui. É isso aí. Ó, 10 aqui. Eu vou fazer o seguinte, com chave de ouro. 10 aqui. 10 aqui e vou subir e vou descer ali, ó. Olha lá, pessoal. Ele já falou. Vou subir e vou descer. Então é pra animar seu dia. Pra começar. Quinto. Quinto gostosinho, hein? Quinto gostosinho. Certo, Tiagão? Pessoal, amo vocês. Falta dois. Treino funcional na Fiat V2. É isso aí. Vai, 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 Tiagão. Então vamos aqui, ó. Vamos lá, vai. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10. Tiagão, vamos lá. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos, Tiagão. Arrampa, arrampa, arrampa. Vamos, Tiagão. Vamos, Tiagão. Vamos, 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 vamos. Vamos, Tiagão. Vai, Brasil. Ei, Guião. Oi, Tiagão. Vamos que vamos. Vamos funcionar na Fiat Ventura Serasa. Segura, 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 segura. Fala o nome completo. Juliano Borges, nome e sobrenome. Aqui tá forte, Tiagão. Quero o seguinte. Vamos mandar um beijo pra dona Lúcia? Alô, dona Lúcia? Um beijão. Dona Lúcia é da onde? Maria Lúcia. Senhora, minha mãe? Maria Lúcia Borges de Santana. Alô, dona Maria? Te amo, beijão. Faltou oxigênio, ele esqueceu da mamãe dele. Tudo. Faltou o canguru. Nossa, minha mãe é... Ali é... Não é minha mãe, não. É minha irmã, é tudo ali, Tiagão. Parabéns, viu? Criou um cara do bem aqui, ó. Bom, pessoal, obrigado. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Cada dia, Deus te manda uma página em branco lá. Branquinho. Como a parte branca da camiseta do Juju. Com o que você vai ilustrar e o que você vai escrever, só você pode determinar. Então vamos escrever boas histórias. Histórias de produzir. A gente fala sempre do faturar, porque pode dizer o que quiser, mas o que faz o mecanismo girar é o trabalho. Só o trabalho pode produzir riqueza. Riqueza. Então vamos embora trabalhar. Seu Walter diz? Não, isso aí é do Banco Bradesco mesmo. Seu Walter diz. Ele fala o seguinte. Que você é do tamanho dos seus sonhos. É isso aí. Se for para sonhar, vamos embora sonhar grande e realizar aqui na Fiat Ventura. E aproveita a vida que é uma só, hein? É isso aí. A vida é uma só, hein? Cada dia a mais. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém, amém. Todo mundo aí. Chama o Juju para jogar no Corinthians. Ô, eu do lado do Juju, hein? Já teve um entrosamento. Lá atrás, o pessoal pode achar que é brincadeira, mas já carreguei a 10 e a faixa lá no Parque São Jorge. Já carreguei. O pessoal brinca hoje, né? Está meio gordinho, mas... O Mr. Walter fala. Você tem que sonhar grande e ele está aqui praticando. É, isso aí. Sonhar grande. Não, então sonhei e realizei, hein? Obrigado pelo seu tempo, senhor. Mano, vem. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Para você que está do outro lado da telinha, muito obrigado. Que Deus abençoe todo mundo. Desculpa das brincadeiras, tá? Me perdoa aí das brincadeiras, mas eu acho que é uma forma genuína aí para a gente... Não perdoa nada. Eu quero você para ver no Parque. Isso foi da hora. Acho que é uma forma genuína. Caramba, o braço está grande, hein? Alô, alô, máquina. Vem pegar. Aí é o seguinte. Da forma genuína aí da gente... Quintou, né? Começar a quinta-feira com a energia. Coisa saudável. E, gente, ó. Muito, muito obrigado no fundo do coração. O pessoal que está comparecendo. O pessoal que pensa em comparecer. Não pensa, não. Vira sua chave hoje, igual o Tiagão falou. Avenida Doutor Gastão Vidigal, número 1725, telefone do Juliano Borges, que sou eu. D, 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 11, 9, 47468812. 9, 47468812. Chama, 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 chama. 19 horas e 30 minutos, algo inédito. Todo o estoque da Jeep Brasil vai estar na tela da Jeep Daruge. É isso aí. Das sete lojas em um único lugar. Às 19? 19 e 30. Separa seu saco de pipoca aí, aquela Coca-Cola gelada. Vou deixar o link para vocês na aba Comunidade. Pipoca e Guaraná. Programa legal. Só eu e você. E o Guia UU. Lembra disso, Tiagão? É isso aí. Tamo junto, galera. Obrigado. Porque aqui na Fiat Ventuno, junto com o Tiago Dias e o Juliano Borges, é o mais, por menos, sempre. Bum! Explosão! Vem! Compartilha o vídeo aí, galera. Deixa o seu like. Não esquece. Se inscreve no canal. Zan.